Tá certo? Tá certo! Sentei na minha cadeira gamer É isso Fala aí meus queridos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal E hoje eu vou tá fazendo uma coisa que é engraçada Eu vou tá reagindo aos meus vídeos antigos Pra quem não sabe, eu andava de skate E eu tenho um canal até hoje Claro, eu privei os vídeos, né? Mas a gente vai ver esses vídeos hoje Vocês vão ver minha cara de criança e como eu era antigamente E como que era gravado meus vídeos Que eu lembro que era tudo uma merda, cara Eu não tinha qualidade nenhuma e eu tinha inscritos Então, bora ver! Começando, hein? Então, rapaziada, a primeira coisa a se fazer é Botar esse super mega ultrafone Tá aqui, né? Primeiramente, vamos entrar no meu canal Olha essa logo do meu canal Skatista WB E que porra de logo que é essa aqui, ó Tenho 286 inscritos Nesse canal Inscritos recentes, né? Tá, beleza Vamos lá em vídeos Caralho, olha isso, ó Até acertar a backside crooked Como mandar hospital flip, late flip Como mandar hard flip Como mandar 36 flip Coisas que todos os clientes já ouviu Caralho, tem muito vídeo, velho Tem muita coisa nesse canal, velho Meu Deus Tá, olha 3.343 visualizações O outro 4.786 Vamos ver esse vídeo, vai 1 minuto e 29 Ué Não tem som, bugou Só um ver Próximo! Ah, eu já fiz gameplay, velho 608 visualizações Ó, eu gravei vídeo já de camelástica Especial de aniversário Meu Deus E essa porra de freeline? Ah, eu lembro Cara, eu tinha o cabelo muito grande Vamos ver É sério, eu tinha o cabelo gigante Meu Deus Olha a minha cara, velho Ah, esse vídeo Eu tomei strike nesse vídeo Porque eu botei música Ele foi tirar do som Mas olha o meu cabelo Ó Música do YouTube, ó Pega Vamos ver se tem alguma coisa Mais pra frente Que saiu andando 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 E andando Colocar mais pra frente Nossa, velho Eu era o Halseixas, Gui Olha, vem ver o Halseixas Chega aí Olha eu Vem ver eu aqui, velho Olha essa cara, velho Eu era o Halseixas, mano Nossa, tá muito alto, velho Deixa eu abaixar um pouco o volume aqui Meu Deus do céu, velho Eu era o Halseixas mesmo, viado Meu Deus do céu, velho Calma aí Calma lá Vamos voltar aqui, ó Vamos ver um outro Como eu me sinto quando acerto uma... Quando o quê? Ó a thumb, ó Uhul É agora Não Pera, o quê? Uhul é agora, é agora KK Meu Deus, eu tenho vergonha de mim, cara Meu Deus, que susto, velho Caralho, que susto Vamos ver no YouTube som aqui Ó Minha reação quando acerta uma manobra Errou, mas aí Esse shape bosta aí Tudo mole Caralho, tá altão Deixa eu abaixar aqui Vamos ver Meu Deus, o cara não acerta, né, mano? Eu sabia que eu era ruim no skate, mas... Porra Andando de chuteira, velho Ó, acertei, hein? Acertei, hein? Vamos ver agora o que eu vou fazer, hein? Uhul, é agora, é agora Cara, KK, ó Sou no máximo Nossa Ó Descredito, viado Ó Se eu sou é isso, mano Você acerta Uma manobra nova É assim Então, cara A gente pensa a mesma coisa KK, valeu Obrigado por assistir E até A próxima Próximo vídeo Bora Vamos lá Próximo vídeo É Qual que é o próximo vídeo? Um pouco de slow flip Oh Essa aqui parece que é melhor a câmera, hein? Ó Vamos ver Nossa, eu coloquei slow motion Meu vídeo tem 13 segundos Ó a música Ó Bicho Era Essa câmera Tá parando de gravar toda hora Tô ficando triste Já Mas tudo bem Vamos pro último vídeo Agora é o último vídeo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Deixa eu achar um legal Aqui, ó Será que tem um vídeo ao vivo? Eu não tenho vídeo ao vivo Vamos aqui, ó Volta aqui É Deixa eu ver Caralho Tem um vídeo meu que eu tô com o braço quebrado Tem a minha cara de criança aqui Cara Eu lembro desse Desse vídeo aqui Eu tinha acabado de chegar da igreja, velho E fui gravar isso aqui Porra essa aqui Vamos ver Vamos ver Ó 6 likes 55 visualizações Comentários estão desativados Vou colocar aqui, ó Qualidade 480p, hein Ué Não quer carregar o vídeo, velho Carrega, porra Vamos lá Carrega Ó Mais Mais Filme Vamos ver, hein Tem minha cara aqui, velho Tudo isso aqui Que que eu fiz na minha vida, velho Ó Um headset Eita Pô Então galera Esse é um vídeo aí Do vlog Pra mostrar pra vocês Eu usava aparelho ainda, mano Primeiramente Eu não posso andar de skate É, eu machuquei meu pé E não podia andar de skate É fatal Segundo aí Eu tô fazendo muito trabalho escolar Oh, era uma bonitão Oh, era uma bonitão, né, mano Ó O cara era lindo Tudo, viado Sefone gamer Aqui, ó Tesão, hein Pelo amor de Deus, cara Que porra, velho Que eu tava fazendo Minha vida Ah, não, mano Tem que ver o último Tá Vamos fazer o seguinte Próximo vídeo Vamos ver o último vídeo Vamos ver o vídeo Do, do, do Qual vídeo Vamos ver o vídeo A fuga A fuga Porra de vídeo Tem só minha cabeça Aqui no canto Tem só Uma coisinha Ali, velho Vamos lá A fuga Descrição A fuga Título A fuga Tá bom Tá bom Meu Deus Eu vou tirar Porque senão Eu vou tomar Strike Que eu não tô afim Vamos lá Olha essa música De suspense Ó, levantei da cama Que camiseta é essa Pelo amor de Jesus Ó, eu tava nesse quarto Ali, velho E do nada Brotei atrás do sofá Ó Nossa Que edição pica Meu Deus Ó 007, velho Pelo amor de Deus Peguei o skate O que que eu vou fazer agora? Não sei Eu saí Só Olha lá Ó Saindo Fuga concluída Eu nem saí De dentro Do meu casal Que que é isso, mano? Ó Créditos Joinha pra nós Obrigado por assistir Valeu E até 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 mais Mas é isso, né? Porra A qualidade dos meus vídeos Era excelente, né? Vocês estão vendo, né? Não mudei nada ainda Mas é isso Então, meus queridos Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E claro Se você gostou Já deixa o seu like E claro Comenta aqui embaixo O que que você achou do vídeo, beleza? E se você não for inscrito no canal Já se inscreve Pra dar aquela moral E claro Me segue no meu Instagram Que vai tá Aqui embaixo na descrição, beleza? Valeu Falou E até a próxima Fui E até a próxima